Olá turminha Liberdade, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Tia Sara e hoje a tia trouxe para vocês uma história bem legal da lagoa e o elefante. Vamos entrar no mundo da imaginação e imaginar essa linda história. Vamos lá? Era uma vez um patinho que estava na sua lagoa se refrescando em um dia ensolarado. Ele e os seus coleguinhas. E de repente apareceu um grande elefante. E o elefante também estava com muito calor. Tomou um pouco de água naquela lagoa e se molhou. Só que não adiantou e ele disse ainda estou com muito calor. Eu acho que vou dar uma mergulhada nessa lagoa. E de repente o elefantão que era bem grandão, entrou na lagoa e toda a água daquela lagoa se espalhou. Ai meu Deus! E os patinhos ficaram sem água. Os patinhos de repente olharam para o elefante e disse, mas seu elefante, você tirou toda a nossa água da água da lagoa. O elefante ficou tão triste e disse, vocês não vão ficar assim. Eu vou arrumar um jeito de encher novamente a lagoa para vocês. Então crianças, o senhor elefante lembrou que tinha vários colegas e tinha a mesma tromba muito grande assim como ele. E ele chamou os seus coleguinhas para ir em um rio que tinha muita, 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 muita água que não ia faltar se eles enchessem, pegassem do rio e enchessem aquela lagoa dos patinhos. Então assim todos fizeram. Pegava a água do rio e enchia a lagoa dos patinhos. E finalmente os patinhos puderam voltar para sua lagoa e se refrescar. Olha que legal! Todo mundo ficou feliz. Os patinhos que voltaram para sua lagoa e se refrescaram. E o seu elefante junto com seus coleguinhas que puderam ajudar os patinhos. Espero que vocês tenham gostado da história do elefante e da lagoa. Lembre-se que todos os sábados a tia Sara está aqui às 8 da manhã. Aguardo vocês no próximo sábado com uma nova história da Turminha Liberdade. Um beijo e um forte abraço da tia Sara. Tchau, crianças!